E aí Vamos lá, vamos lá Quando um sobe o outro desce, quando um desce o outro sobe Parece que estão andando a cavalo Segura a pia Pois é Ah sim, com certeza São agora exatamente 8 horas e 50 minutos, estamos no Estamos no bairro Quarta Linha Próximo a Criciúma Brincando na Academia Na Praça Gustavo, João E Guinho que está fazendo as imagens O João gostou, Guga Precisa brincar um pouco, deixa Aproveitar que é de graça, né Você está apagando para fazer isso aqui É? Pois é É Parar com a Criciúma É para fortalecer o carro Aham Pega um aí, Guinho Pega um aí, Guinho Supermercado Rosso Ué, esse aqui Ajudando A bocadinha lá Aham Estou ajudando o movimento Uhum Meu Deus Meu Deus É É É